Olá, começa agora o JBR News e hoje vamos levar para você o tiro que saiu pela culatra. Rodolfo, impressionante, a gente fica 24 horas quase tentando compreender essa tão difícil política brasileira e por mais que a gente tenha muito tempo de janela, ainda assim é difícil, mas uma coisa ficou clara, que a gente viu no resultado do que houve de domingo para cá. Tinha um fator que era um fator chamado desestabilizador, que era o ministro Alexandre de Moraes, e foi muito combatido, muito atacado, inclusive nós neste conteúdo, eu em especial, falei de situações às quais ele excedeu nas suas competências, mas depois de domingo vê-se que Alexandre de Moraes teve uma certa razão ao prevenir muito das coisas que aconteceram. Por outro lado, o movimento de domingo foi claro movimento para tentar derrubar o presidente eleito, ou, na melhor das hipóteses, para quem o atacou, enfraquecê-lo politicamente. E ontem nós tivemos uma imagem que fala por si só. Eu acho que nenhum presidente na história do Brasil, que eu me lembre, conseguiu reunir todos os lados da República em torno dele numa situação de crise, como ontem vimos, os poderes executivo, legislativo, judiciário, as esferas municipal, federal, estadual, ministério público, forças, ou seja, o tiro saiu pela culatra, Rodolfo Lago. Saiu pela culatra, Alexandre. Quer dizer, se o objetivo, e é claro, o objetivo era esse, não há dúvida nenhuma a esse respeito. O objetivo era desestabilizar a República a partir da invasão dos três principais prédios da República Brasileira e isso gerar um efeito dominó de outras coisas que iriam acontecer, invasão de refinarias, bloqueio de estradas e nada disso aconteceu. E, pelo contrário, como você estava bem reforçando, o final dessa história foi uma união absolutamente impressionante e inédita de todas as forças do país. Quer dizer, a imagem final da reunião ontem no Palácio do Planalto, quando o presidente Lula sai de braços dados com a presidente do Supremo, Rosa Weber, com todos os 27 governadores atrás dele... Ressalva, que é ressalvar que é importante dizermos que entre os governadores tem lá candidatos que serão oposição ao governo atual. Claro, claro. Candidatos, governadores de oposição. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi ministro do governo Bolsonaro, que é uma força conservadora, inegavelmente conservadora, de direita, ele esteve lá, ele discursou na reunião, ele reafirmou a defesa da democracia e desceu, porque eles desceram a rampa do Palácio, a mesma rampa que os baderneiros tinham subido no domingo, eles desceram a rampa do Planalto em direção ao Supremo. Então, é uma imagem muito forte, muito significativa da União Nacional nesse momento. Uma União Nacional em torno do presidente que os baderneiros queriam derrubar no domingo. É, ou seja, a gente teve, na verdade, uma estratégia que ela acabou fortalecendo quem queria se enfraquecer. Exatamente. Lula sai, por incrível que pareça, mais forte do episódio de domingo e Alexandre de Moraes sai com mais respaldo para continuar as suas ações, ao contrário do que se imaginava, que ele seria um pouco agora controlado, entre aspas, não. Agora que ele vai partir para cima mesmo, Rodolfo. Com certeza. E aí você tem uma série de responsabilizações muito graves. Se aquelas pessoas imaginavam que aquilo era uma brincadeirinha, que podiam brincar com a pátria brasileira daquela forma, agora virá responsabilização. Somente o crime de golpe de Estado, um dos crimes que foi cometido naquele dia, está previsto no Código Penal, o crime de golpe de Estado, Alexandre, ele prevê uma pena somente esse de 12 anos de prisão. É importante a gente lembrar aqui que tem uma lei chamada de Segurança Nacional. Demorou cerca de 30 anos para poder ser aprovada no Congresso, justamente porque havia uma resistência por parte do Parlamento com relação a esse tipo de lei, já que víamos de um período de ditadura. Mas hoje ela existe e é dentro dessa Lei de Segurança Nacional que podem ser punidas. Ela foi modificada, enfim, ela não é a mesma lei da ditadura, mas o crime de golpe de Estado é previsto no Código Penal e essa lei que vocês referem, ele prevê o crime de forte abalo do Estado Democrático de Direito, que também tem uma pena pesada de 8 ou 12 anos de prisão. Enfim, aquela turma vai mofar na cadeia e vai ter responsabilização civil também, pagar pelos danos. Mas não vamos dar spoiler não, porque nós estamos fechando aqui uma informação e eu estou correndo atrás, tem três dias atrás de algumas fontes, para tentar trazer para vocês o pano de fundo do que aconteceu no domingo. Amanhã, se tudo der certo e eu conseguir confirmar a última informação, você saberá qual foi o pano de fundo que levou àquele, eu não posso dizer nem situação crítica, né, Rodolfo? Aquele absurdo, né? Aquele absurdo. Portanto, até amanhã e muito obrigado pela sua audiência. Até amanhã, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho